Seja muito bem vindo no canal, curta, comenta, compartilha, hoje eu convidei aqui o meu cunhado Marcelo, vai dar uma volta aqui de primeira mão na volta, você já andou de moto elétrica Marcelo? Nunca, primeira vez. Sabe como é que funciona? Vamos aprender, vamos aprender. Vamos lá, aqui é o freio Dianteiro e traseiro, freio e dianteiro, tu pode usar só isso aqui, cara, que dá para ir de boa, tá bom? Pedaleira aqui não tem nada, esquece, tá bom? Anda igual como se fosse uma scooter e é isso, só acelera e freio igual um carro automático Simbora! Simbora, Marcelo! Aí chegou! Eita, o que você achou? Tira com você aí, tira, tem legal voz Fala aí, nunca andou na moto elétrica, meu cunhado Marcelo? Bom, meu amigo, é um espetáculo, uma velocidade, uma arrancada que você não esperava que tenha essa moto elétrica Uma moto muito boa, muito arrancada, show de bola, um espetáculo mesmo Parece aquele elétricozinho fraquinho? Não, muito forte E se Deus quiser, eu ainda vou botar uma mais forte, tira dessa aqui também para a gente poder Show de bola, show de bola Vai dar para o meu cunhado aí também para a gente poder praticar um bocado aí de bola Vamos correr com ela, vamos correr atrás Gostei muito, muito bem Marcelo, a potência dela, ela se assemelha a quantas cilindradas mais ou menos? Olha, cara, tem uma arrancada muito boa, muito boa, muito boa, muito boa, 160, 200... Por aí, por aí, é tudo bom de cada vez, você acelera e vê que tem potência Gostou? Show de bola Primeira vez e adorei Muito bom, gente, é isso aí, essa sensação de estar andando a primeira vez na moto elétrica, gente É diferente, é muito bom, o negócio é realmente parecer de outro mundo, surreal, tá bom? Curta, comenta, compartilha, gente, valeu, fui, até mais